Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar A tua flor é tudo com minha fé E te adorar Jesus, tu és o qual me alimenta O céu é o vivo que desceu do céu Aqueceu meu fio e o coração Com teu amor Abraça-me Fora-me 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 Por de mim Fora-me Fora-me Vim, porra-me, porra-me, porra-me Hoje pedi, hoje venço, porra-me, porra-me Vem sobre mim, com Teu canto Vem em mim, com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre mim, com Teu canto Vem em mim, com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem, porra-me, porra-me, porra-me Vem, porra-me, porra-me, porra-me Vem, curte-me, curte-me, Senhor Vem, curte-me, curte-me, curte-me Vem sobre mim, com Teu canto Vem em mim, com Tua glória Vem sobre mim, com Teu canto Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu canto Vem em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia